Pessoal, tivemos no último dia 21 e 22 de maio um Netas Game, que foi amplamente anunciado aqui para vocês, e teve realmente uma frequência completa, foram mais de 60 pessoas lá competir, pessoas avulsas, individuais, famílias, muitas famílias, e foi um espetáculo, o pessoal gostou muito, foi muito divertido, todo mundo praticou esporte, olha, foi bacana. A gente chegou lá no sábado de manhã, fez algumas atividades lá, tirolesa, cavalo, andar na mata e tal, mas aí começou de fato a competição. Eu vou mostrar alguns slides aqui, para vocês verem mais ou menos como é que foi esse Netas Games de maio. Essas são as equipes, então elas são divididas em quatro, cada equipe tem 16 pessoas, e ela é subdividida em duas equipes, o grupo 1 e o grupo 2. Então, a cada momento, cada uma dessas equipes, dessas quatro equipes, está fazendo uma atividade esportiva. Ainda no sábado de manhã, nós fizemos uma atividade muito legal, que organiza inclusive o meu filho, ele é muito assim, a ecologia, onde a gente plantou mais de 100 árvores, fazendo aí todo um processo de reflorestamento lá no Spa Aventura. Aí participaram as crianças, foi super legal. E aí, à tarde, começaram as competições. São oito competições. caiaque, que é uma corrida, então vão dois caiaques, cada um com duas pessoas de uma determinada equipe, e fazem uma volta no lago. Está aí uma foto bem significativa, é uma atividade super fácil, qualquer pessoa, nem que nunca remou, pode participar disso. A outra foi o beach tennis, que é um esporte que está na moda. Essa foto está muito legal, ela foi tirada de um drone, então vocês estão vendo a sombra e a pessoa jogando. Esse campeonato foi muito bom, participaram então duplas contra duplas de cada uma das equipes. E hoje quase todo mundo joga bem essa atividade. Aqui estou eu jogando vôlei, eu participei também, tinha lá os juízes. Vôlei no ginásio, no poliesportivo de Spa Aventura, um lugar fantástico também. Então, são feitos esses jogos, cada vez uma equipe jogando contra outra. Temos aí então o jogo de vôlei. Uma outra foto do jogo de vôlei, uma foto superior da quadra, uma quadra linda, poliesportivo lá, é muito bacana. Um outro esporte, até a mulherada foi que mais jogou no fim. Hoje em dia o futebol é realmente um esporte praticado por homens e mulheres. O campo lá é cinco jogadores na linha, um no gol. Foi muito legal também. Tem outra foto aqui do futebol. Você vê, até tinha crianças jogando, crianças acima de 12 anos. Então, isso é muito bacana nessas competições de família, que participa a família toda. Corrida foi uma volta lá nas trilhas do Spa Aventura. Mais ou menos demorou 15 minutos de corrida. Tinha algumas subidinhas, o pessoal cansou um pouco, mas enfim. E no mesmo trecho a gente fez duas voltas da corrida de bike. Também foi muito interessante. O pessoal participou dessa atividade. Tivemos também basquete, no mesmo poliesportivo. Um dia foi vôlei, no outro dia foi basquete. Um esporte também que hoje, pouca gente joga realmente. E é um esporte que você vê que o Brasil é tradicional em basquete. Tem uma boa equipe e tudo. É um esporte também muito interessante. E natação. Temos lá uma piscina. Inclusive, nós estamos inovando. A gente tem muita gente que não sabe nadar. E aí nós fizemos depois um teste. Em vez da pessoa nadar, as duas pessoas não sabem nadar, porque são sempre competindo um, enquanto são duas pessoas que competem. Correr dentro da água. Apostar uma corrida dentro da água. Ir de volta na piscina. Para quem não sabe nadar com uma boia e tal, é bem interessante também essa participação. O objetivo é que todos participem das oito atividades. O curioso foi que houve um empate. A equipe amarela e a equipe vermelha somaram o mesmo número de pontos. Cada vitória representa três pontos, cada derrota não ganha nada e o empate, um ponto. Não houve nenhum empate. E no fim, acabou as duas equipes com o mesmo número de pontos. Então, nós já tínhamos previsto fazer uma competição fora do programa, de montar um tangrã com o bonequinho do Netas, que é esse colorido que vocês estão vendo à esquerda, e a palavra Netas Game. Então, vocês estão vendo aí que cada letra é um tangrã completo. Um tangrã é composto de sete peças, que são esses triângulos e losangos, quadrados e tal. Então, do bonequinho é colorido, para escrever o nome da Netas Game, cada um recebeu a cor da sua equipe. E no fim, a equipe amarela acabou vencendo. Por coincidência, era minha. Nada de proteção, hein, pessoal? Foi realmente a equipe que melhor desempenho teve em todos esses jogos. Está aqui ela, né? Eu estou aqui junto com minha filha, junto com meu genro, meu neto. A equipe vermelha foi o segundo colocado, com o comando aqui do Edson. Terceiro lugar foi a equipe verde. Minha esposa, Elaine, estava aqui na equipe verde, juntamente com meu filho. Então, houve uma mistura total das pessoas. Nós estávamos lá em 64 pessoas e a gente dividiu 16 pessoas para cada equipe num processo de escolha. O capitão de cada equipe escolheu a sua equipe. E aqui a equipe azul, a equipe do Anderson, inclusive, que pegou a lanterna. Mas tudo bem. Aqui, novamente, o grupo, formado aí de 64 pessoas ao todo. Olha o troféu que ganhou a equipe campeã. E o legal foi que a equipe campeã, cada um ganhou um troféu desses, além de ganhar uma medalha de ouro. Ouro legítimo. Segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar, também ganharam medalhas. De prata e de bronze. Aqui eu estou mostrando para vocês, para conhecer um pouco melhor, a tabela. Então, cada equipe, quer dizer, cada cor que vocês viram lá, ela é dividida em duas equipes, de oito pessoas cada equipe. Então, por exemplo, a equipe amarela um e amarela dois. E vocês veem que cada equipe joga a todo momento. No sábado à tarde, são quatro atividades. Então, por exemplo, o vermelho um jogou futebol primeiro, depois fez a corrida, depois fez a natação, e depois fez o vôlei. E no domingo, fizeram os outros quatro esportes. Então, é um processo que corre sábado à tarde e domingo de manhã. Cada uma das provas leva exatamente uma hora. Enquanto não terminou toda aquela parte lá, ela não é interrompida. Não começa a próxima atividade. O próximo Netas Game, a gente está prevendo fazer em agosto, na terceira semana de agosto. E ele vai ser ou corporativo, ou acadêmico, ou open. Nós estamos com uma pessoa, que é a Heloisa, ela está visitando empresas e faculdades, convidando-as para participar, com uma equipe de 16 pessoas. Além das 16 pessoas, vão poder ir mais quatro pessoas de cada uma das entidades que for. Então, são 20 pessoas por entidade, seja empresa, seja acadêmica. E se nós não conseguimos esse objetivo, aí, no começo de agosto, nós vamos fazer a campanha para fazer open. Quer dizer, aí, a inscrição, qualquer pessoa pode fazer a inscrição e participar, como foi esse último Netas Game, que, no fim, tinha até mais de 64 pessoas, mas nós bloqueamos as inscrições. Então, se vocês quiserem mais informações, se tiver interesse, que a sua empresa, ou a sua instituição, a sua academia, ou escola, participe. Qualquer grupo pode participar. Acesse o nosso site, Netas Game. Lá tem todas as informações necessárias para vocês participarem desse evento.